Hoje fiz uma receita que só vai um ingrediente e essa vai lhe surpreender. E simbora, veio fazer essa delícia. E tudo bem? Nessa delícia, minha gente, nós vamos precisar de uma mistura pronta para bolo. Eu estou usando no sabor milho, mas você pode fazer com o sabor de sua preferência. Existem vários sabores dessas misturas prontas para bolo. Qualquer sabor vai dar muito certo. Estou usando como medida esse meu copinho que mede 200 ml. Vou encher ele aqui e vou dando o ponto com água. Vou usar a princípio 3 colheres de sopa de água e vou misturando muito bem. E só lembrando que a água está em temperatura ambiente. Eu percebi aqui que a massa ainda ficou um pouquinho seca, então coloquei mais um pouquinho de água. E minha gente, vocês acreditam que eu comprei essa misturinha para bolo na promoção por apenas R$1,99? Pois é, aproveitei a promoção e corri para fazer esses biscoitinhos. Coloquei aqui a mão na massa e percebi que ainda ficou um pouquinho pegajosa. E se ficar assim, ainda não é o ponto. Então a gente vem aqui, ajusta a massa até ela ficar em um ponto em que não fique mais grudando nas mãos. E tudo muito simples e muito fácil. Com o auxílio de uma colher de chá, eu venho aqui formando as bolinhas, dou uma achatadinha e já venho transferindo aqui para a minha forma. Essa forma não está untada porque ela é antiaderente, mas se a sua não for, eu aconselho a untar com alguma gordura. E prontinho! E caso você ainda queira incrementar com mais um ingrediente, essa é a minha sugestão. Você pode colocar raspas de doce, de goiaba. Esse aí é o doce de banana. Estou acrescentando na receita para você ver que é possível adicionar mais alguma coisinha por cima. E claro né minha gente, é bem opcional. Nem falei, mas o forno estava pré-aquecido, ficou só 20 minutinhos e o ponto é quando as bordinhas já estão douradas. E você já pode tirar. Mas isso depende de forno para forno. Fique observando o ponto. E se você se surpreendeu, curta, comente, compartilhe e muito obrigada por chegar até aqui.